DJ, Italo Beach, o magnífico da mixagem Eita Lupite A tua cara não nega, tem maior jeito de cachorro A tua cara não nega, tem maior jeito de cachorro Toda, toda brincadeira tem um fundo de verdade Tô dizendo na sua cara, aqui não tem falsidade Na frente dos pais, ela finge que é boba A tua cara não nega, tem maior jeito de cachorro A tua cara não nega, tem maior jeito de cachorro A tua cara não nega, tem maior jeito de cachorro Gosto de te ver chapada pro cara de vagabunda Mostra a boba, joga a bunda Hoje tem bailão, é Mandela de verdade DJ, Italo Beach, o magnífico da mixagem O pai do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O mano do bar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles querem sacanagem Pode viver pra piranha que joga na sucessagem Todos os amigos, eles querem sacanagem Se cai na vida por bailão Ela se sacanagem Pode nadar, viranha ou de verdade Verdade, voz de jogar o bucetão Joga verham por vontade Vem, 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 vem Vem sentando Vem, 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 vem Fudendo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem sentando Vem, vem, vem Vem, vem Fudendo, vem Fudendo, vem Fudendo, vem A gente tá bonde quebrado Fudendo, vem A gente tá bonde quebrado É que hoje vai ter festinha Maicon Paraúdio O Prabo tá online DJ Italo Beach O Magnífico da Mixagem É que hoje vai ter festinha É que hoje vai ter festinha Hoje vai ter festinha Dia desse cara aí O brabo da cachorrada Naip de jogador Bic de artista Eu porto um fuzil Igualzinho dos terrorista Faixa rosa quando vê Fica doida pra sentar Joga pra me conquistar Senta na ponta da cara Joga pra me conquistar Joga pra me conquistar Senta na ponta da cara Joga pra me conquistar Aventura Obrigado.